Esses dias fui chamado para aconselhar um casal de jovens que decidiram se casar. Eles se conheceram há pouco mais de três meses e no momento ambos estão desempregados. Particularmente não vi neles nenhuma estrutura tanto física quanto psicológica que justificasse um casamento. Com muito tato perguntei qual o motivo da pressa em se casar em tão pouco tempo. A resposta do rapaz foi surpreendente. — Existem decisões que não podemos pensar muito, pastor — disse ele. — Se a gente pensar demais, a gente desiste — ele concluiu. Sabe, existem muitas pessoas que não pensam na responsabilidade de um casamento. Pensa um pouco e erra muito. Falta de planejamento é um dos ingredientes para o fracasso em qualquer relacionamento. Unir sua vida à vida de outra pessoa é uma decisão que muda a vida de ambos para sempre. Um casamento pode ser uma bênção ou uma maldição na vida de um ser humano. Na Bíblia encontramos o caso de grandes personagens que foram arruinados pelo casamento errado que contraíram. Dentre estes está Salomão, o qual deixou a sabedoria de lado e foi guiado pelo impulso de um coração tolo. A Bíblia afirma que ele teve aproximadamente mil mulheres em seu harém. Além da quantidade ir contra o que a Bíblia orienta sobre o casamento monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher, Salomão também escolheu mulheres com visões de vida muito distintas das suas. Veja o que o verso 11 do capítulo 8 de 2 Crônicas revela sobre a escolha de uma de suas esposas. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificaram. Você lembra que os egípcios foram os responsáveis pela escravidão do povo de Israel durante vários séculos? Pois é, além deste histórico negativo, os egípcios tinham um estilo de vida muito diferente dos israelitas, principalmente no campo religioso. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses cujos rituais violavam as leis da Bíblia como sacrifícios de crianças e prostituição nos templos. Mesmo com diferenças tão gigantescas, Salomão se arriscou a tal união. E ele pagou caro. Ao longo do desenrolar de sua história, descobriremos como o grande rei sábio se transformou em um velho deprimido simplesmente por se desviar dos caminhos de Deus e por se arriscar a se casar de forma precipitada e impensada. Que aprendamos com os erros do passado para sermos pessoas melhores no presente. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.